A CIDADE NO BRASIL um dia de novo Hoje nós estamos vamos lá e agora Agora estamos saindo Não somos tão fixos Mas estamos na hora de irmos para a marcar Não temos nada Vamos ver o fogo Vamos filmar um pouco de foda Como se despeitado Vamos lá, vamos lá 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 Então vamos começar um vídeo de novo. Ganuji também está saindo. Ganuji também está saindo. Agora vamos fazer o dia de novo. Ok. Algum major updates na minha vida. Como que o dinheiro está acontecendo, o que está acontecendo. Isso tudo está colocando no track. Algumas coisas estão colocando em minha vida. Como que o Macbook Pro está disponível. Mas ele está disponível para receber 1200 subscribers. Então agora vamos para receber 12 de novo. Então então amanhã vai receber meu casa. Então então meu casa vai receber meu casa. Então então você vai receber 1200 de novo de novo de novo. É assim que vocês estão passando. Todos os meus vídeos estão passando. E mesmo que minha blog é muito boa. Obrigado por descoberdroção. Obrigado por descoberto. Eu quero você ter um pouco de novo. Eu quero receber você. É meu canal de novo. Eu quero você. Eu tenho muito a coisa que eu tenho. é isso que você precisa de todos os outros você precisa de um gilcee e de um gilcee e de um gilcee eles estão trabalhando eles estão trabalhando e nós estamos a charge de todos os dias e vamos começar agora o dia está bem agora o dia está pronto agora eu preciso fazer isso para ele fazer isso porque sempre estamos fazendo algo então eu estou fazendo esse trabalho O que ele acabou? É só hoje-não nos costuma. Agora estamos fazendo isso agora. Ok, estou usando a man's... Ok... Para fazer o passo completo, nós vamos fazer um acompanhamento. 1,5 minuto, ou 2 minhas sajudes, então, vamos fazer isso depois. Então, sem comer... Vamos fazer baique para servir. Caman, não deixei. Caman, temos duas problemas. O que é que vai ter feito depois? Não é uma escolha de decidir, não é uma escolha. Vamos ver se não. É divertida. É isso aí. Essa é a sua vida. A gente não vai dar mais opções de novo. Na verdade, não tem mais opções. A gente se vê. A gente não tem mais opções de novo. E vamos ver que é que vai vir. Então, vamos ver 2 segundos. Vamos fazer a gente com isso. Olha, cara, meu irmão. Ok, ok Super mistake, super mistake This is my emergency food This is my emergency food This is my emergency food I will give this 30 minutes Here is my emergency food I am coming to get it This is my emergency food I want to take it here We will have the emergency food This is my emergency food I don't like this I don't like this eu vou fazer um pouco de novo para que um pouco de novo um pouco de novo um 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 o 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